Fala, povão! Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Bravely Default. Vamos lá para a região do deserto hoje e vamos... Oi, o que é isso? O que é isso? Ah, eu não tinha visto a fada na segunda tela quando você entra na tela de save, ela vem voando lá do fundo. Espera aí, sempre foi essa animação, né? Eu acabei de descobrir acidentalmente isso. Vamos para a região do deserto desbloquear um cristal e depois do cristal nós vamos lá para a cidade dos moinhos para fazer a luta horrível de hoje. Espera aí, eu já recuperei vida? Ah, tá, tá, tá. Tá tudo certo. Muito bem. E vamos logo que essa música sempre quase me faz chorar toda vez. Música triste, mano. A gente tem que passar por umas cavernas com essa música tocando. Tivemos, né? A gente já repetiu esse negócio de matar os chefes tantas vezes, mas tantas vezes que eu até esqueci que esse jogo tem dujons, cara. Acho que do chefes que protege os cristais, esse aqui é o mais fácil de vencer. Muito bem. Causou um dano bem alto já, hein, meu filho? Por mais que ele tenha ataque físico também, vamos focar na defesa mágica, com a magia lá da Anastasia, porque ele solta esse ataque múltiplo aí várias vezes aí, ó. Matou a ideia, cara. Eu falei que ele é um dos mais fáceis de derrotar e o bicho simplesmente está quebrando a minha estratégia aqui durante o vídeo. É a primeira vez que esse chefe aí mata um personagem do meu grupo, cara. Eu acho que esperei uma rodada a mais, né? Bem, não adianta. Sem os upgrades da ideia, não vai adiantar muita coisa. Vamos lá. Não! Ai, caramba! Eu já tinha até dado as ordens para ela. Ou! Eu estou apertando... Cara, está dando pulo de quadro no emulador? O que é isso? Parece que a tela está saindo antes do que devia. Muito bem. Agora sim. Vamos descer a lenha. Ah, qualquer um desses. Está na hora da vingança. Muito bem. Provavelmente ele pode morrer nessa rodada. Vamos usar o meu herói aqui só para não perder o costume. Não morreu. Olha só. Oh, louco! Quantas rodadas esse bicho pegou, velho? Muitas. Como esse inimigo tem... Como ele é um inimigo mágico, né? Então ele não tem muita... Ele não tem muita defesa física. Eu vou até defender com o Ringabel. Vamos ver se ele já morre. Olha lá. Ele perde... Ele perde 9.999 de HP, mesmo sem você ter que aumentar a força. Eu só fui me lembrar disso agora, cara. 48.000 de HP. Muito bem. A Agnes ficou muito para trás por causa do que no vídeo anterior eu deixei ela morrer, velho. Tá, aqui o mesmo procedimento de sempre, né? Vamos embora. Rapaz, o jogo tem quatro cristais, mas a gente vai... A gente vai ver a cena de despertar do cristal 20 vezes, cara, pelo que está deixando eu entender aqui. O pessoal que fez essa animação do cristal despertando, eles queriam que isso fosse visto muitas vezes, hein? Chegou para os desenvolvedores e falou, dá seu jeito aí, meu. Dá seus pulos. Muito bem. Só mais um pouquinho. Pronto. Agora eu fui perceber que as asas dela tem um negocinho a mais embaixo, né? Como se fosse uma cauda na asa. Não me lembro se ela tinha isso antes. Ela tinha? É que quando você olha para a capa desse jogo com a fada, você não vai olhar para as asas dela, né? Alguns de vocês... Deve ser porque eu sou meio taradão, mas... O vestido dessa fada no jogo é um vestido normal, se vocês olharem bem. Mas na capa... A capa do jogo... A capa oficial, tá? A capa quando você vai comprar a mídia física do jogo. Inclusive essa arte que vocês estão vendo na tela agora, ó. O vestido não está... O vestido não está um pouquinho apertado comparado com o que você vê no game? E detalhe, tá? Quem fez essa arte aí... Quem fez essa arte aí foi uma mulher. A pessoa deve ter chegado para ela e falou, você está vendo essa fada dentro do jogo? Tô. Faz o vestido dela assim... 300% mais apertado do que você está vendo aí. A mulher está bom. Praticamente uma segunda pele da personagem, né? A maior característica das personagens que essa artista faz é a ausência total de nariz das personagens. E ao mesmo tempo que ela coloca pouco atributo superior, ela coloca muito atributo inferior. Será que vocês me entendem, né? Todas as personagens que essa artista faz têm essas características, cara. Cara, novamente o grande marechal mandou o pessoal se reunir, não tem? Para fazer um teste com a vestal. As lutas que nós estamos fazendo nessa rodada aqui não são lutas para valer, né? São batalhas de teste, cara. Vamos acelerar isso aqui? Nós estamos indo para uma batalha contra quatro chefes de novo. Oi. Vamos falar a verdade? Um chefe aí causa status negativos na gente. A gente tem que torcer para o RNG ficar do nosso lado. Na jogada de preparação... Na jogada de preparação eu não tive problema nenhum com ele, tá? Eu acho que ele paralisou o X em uma das rodadas. Não foi grande coisa. A magia dele não funcionou com a Agnes. E o verdadeiro... E o segundo problema que nós temos é esse... O mercador. Que... Não importa... Não importa a sua defesa. Ele vai meter grana na sua cara e vai arrancar muita vida, cara. Agora o ladrão e o mestre e o espadashi mágico ali... Eles não são problema. Mesmo quando eles pegam... Várias rodadas, assim, de uma vez, ontem... O dano que eles causam não é tão alto. Mas é aquela, né? O chefão... O chefão anterior acabou de me causar um pouco de problema para vencer. Vai saber o que vai acontecer com esses caras, né? Eles estão discutindo sobre os caras perderem a grana e tudo mais. É totalmente inútil para o enredo. Eu vou ter que sair da cidade que eu esqueci de salvar. Dessa vez a gente não tem que esperar... Ficar à noite, tá? Dessa vez pode ficar tranquilo e... Pode dormir no hotel... Em qualquer horário você vai fazer essa luta. Falando sobre comida apimentada. Antigamente eu não tinha nenhum problema com comer comida apimentada, mas hoje me faz mal. Não me dá dor de barriga nem nada, mas... Eu vou ter uma luta horrível no banheiro depois. Por causa da pimenta. Se eu colocar um pouco de molho de pimenta num salgadinho, alguma coisa, não dá nada não. Mas antigamente eu peguei, eu botava... Eu fazia o meu famoso macarrão instantâneo com batata. Apesar de eu chamar de macarrão instantâneo com batata, vai batata, tomate, pimentão. Eu colocava umas duas colheres de pimenta, porque realçava bastante o sabor. Ficava uma delícia. Mas aí depois começou a me fazer mal, né? Esse aqui é o... Beleza. Eu não olhei pra segunda tela. Eu não sabia se ia aparecer o save direitinho. Em compensação... Tinha uma coisa que eu gostava muito de comer quando eu era mais novo, que eu tive que... Eu fui obrigado a voltar a comer agora na... Agora que eu estou ficando velho, que é a cebola. Ainda bem que eu nunca tive nada contra a cebola. Eu gosto, na verdade. A cebola faz muito bem pro estômago. Eu desenvolvi refluxo, cara. Eu tenho amigos, pessoal, que tinham refluxo desde que eu conheço eles. Alguns que eu conhecia desde os 12 anos. Alguns... É, os meus amigos de infância, infelizmente, eu não tenho contato com mais nenhum. Eu tenho contato hoje com alguns amigos da juventude e praticamente eu não tenho nenhum amigo novo. Desde os 20 anos de idade eu não faço nenhuma amizade nova. Eu não tenho o que fazer aqui. É a vida, pessoal. Quanto mais velho, pior fica pra fazer amigos. Eles tinham refluxo desde a pré-adolescência, cara. Eu só comecei a ter refluxo agora, de um ano pra cá. Dependendo do que eu comer, eu começo a ter refluxo. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, refluxo é o ácido gástrico do seu estômago começa a subir. E ele acaba batendo na sua garganta, cara. E fica ardendo muito, não tem? Se você... Se você não... Se você está sem grana pra comprar um sal de fruta... Ou... Você está... Sei lá, você está no meio de uma madrugada, meu amigo. Bate o refluxo, começa a arrebentar a sua garganta. Cara, eu já ensinei todo mundo isso. Corta... Corta duas fatias. Corta duas rodelas de cebola. Duas rodelinhas de cebola e manda pra dentro, cara. Em cinco minutos acabou o refluxo. A cebola absorve o ácido gástrico, não tem? E dá uma controlada. Dependendo do que você comer, o seu corpo produz mais ácido gástrico do que devia. Aí você vai dormir, cara. Você vai dormir, o ácido gástrico, você está deitado, né? O ácido gástrico começa a ir pra sua garganta aí. Sensação horrível, né? Então, próxima vez que você tiver um refluxo, coma umas duas rodelas de cebola. Tranquilaço, cara. Tranquilaço. Passa um salzinho na cebola, se você não gosta muito dela, que ela já fica com o sabor bem melhor. Manda e... Cinco minutos você já vai estar de boa. Então, como eu gosto de cebola, agora a cebola virou uma prioridade, cara. Algumas pessoas mais velhas da minha família faziam... É que já morreram, né? Faziam conserva de cebola. Hoje eu entendo porque eles faziam conserva de cebola. Porque eles precisavam. E no futuro eu provavelmente também farei conservas, cara. Apesar de que eu não sou muito fã de conserva, não. Eu prefiro cortar a cebola ali. Ah, detalhe. Se você quer fazer uma comida com cebola, não vai fritar a cebola até ela secar, tá? Você precisa dos nutrientes da cebola. Então, ela crua é a melhor opção. Aí se você quiser refogar ela... Ou cozinhar a cebola numa sopa, vai funcionar também. Pode ficar tranquilo. Mas, às vezes, você só está com o refluxo ali da madrugada, né, cara? Uma emergência. Duas rodelinhas de cebola já resolvem. Vamos lá. Deixa eu me concentrar no jogo aqui de novo. Oi, caramba! Eu mandei usar nos inimigos. Aqui... Hum, defesa mágica ou defesa física? Melhor equilibrar. Eu já mandei a Agnes voltar à vida? Beleza. Deixa eu ver. Cara, a Agnes sempre vai ter que voltar à vida. Oi! Não, não. Agora está tudo certo. Olha, eu desfiz aqui a opção. Deixa eu ver. Já está todos os status. Estão tudo certo, né? Muito bem. Espera aí. Os personagens não ultrapassam os 150% não? Não? Que pena. Eu vou atacar o cara do dinheiro primeiro. Depois a gente ataca o mago do tempo. É mago do tempo, né? Vamos atacar o mago do dinheiro primeiro. Ele é o que pode mais causar dano na gente agora. A gente tem que torcer para ele não ficar mirando... Para ele não ficar mirando em um personagem só. Porque aí a chance dele matar é maior. Muito bem. Vamos precisar da canção do herói. Eu só queria saber por que a ideia, de vez em quando, consegue ser mais rápida do que os caras, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apontar o ataque quadro para ele. Mas ele vai morrer provavelmente um ou dois. Então, com o Ringabel... Vamos apontar o último aqui já para o mago do tempo, né? O Ringabel... Você já aponta para o mago do tempo direto. Para já deixar o cara à beira da morte, não tem? Vamos lá. Beleza. Defendido... Ele morreu. Ele morreu. Beleza. A distribuição automática de machadadas acertou uma no mago do tempo e já ajuda, né? E agora vai estar todo mundo com a guarda aberta, meu amigo. Vai ser só tapa na cara agora. Sério? Vocês não fizeram nada? Tá bom. Olha, ainda bem que as habilidades que eu vou precisar usar com o X... Elas não dependem do... Elas não dependem dele estar com... Com magia livre. Ih, paralisou o Ringabel. Olha. Oh, caramba, mano. Ainda bem que o dano de vocês não é tão alto. Ah, pera um pouco. Decide... Decide curar o... Espera, é Exuna, né? É Exuna. Tomara que seja. Agora sim. Não! Olha. Agora vocês me sacanearam, hein? Peraí, é... Ué, ela já voltou ao normal? Ué, ela ficou paralisada por uma rodada só? O que eu ia mandar ela fazer? Ué, como que ela voltou ao normal tão rápido? Ainda bem que ninguém atacou. Eu falei, cara, o inimigo mais ofensivo já foi derrotado, então... Ah, tudo tranquilo. Beleza. Beleza. Agora... Agora sobrou os dois mais tranquilos de vencer. Ih, rapaz, como é que a gente faz o... O Ringabel voltou ao normal? Se bem que daqui a pouco ele volta, né? Opa, não, 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 não. Ô, fazendo errado de novo. Ô, ó a pressa. Eu já vai voltar ao normal, né? É, eu mutei aqui pra dar uma torcida. Vambora. Os status ainda estão aqui? Não. Pode defender. Ah, finalmente ele voltou. Finalmente, finalmente. E os status já foram perdidos. Pera, ele tá... Só duas rodadasinhas aqui. Só pra aumentar a força dele. Ah, pode defender. Eu uso a canção do herói. Oh. Ele recuperou uma quantidade de HP incalculável do... Do espada mágica. Muito bem. Caramba. O ladrão falou com o rico, falou com o rei, mas não falou com o próprio mestre. Que estranho. Ou chefe, no caso, né? Hum, o Tista tem aumentos de status. Oh, não. Vamos ver se ele vai sair vivo dessa. Ele já tomou bastante porrada lá atrás. Ainda tá com o HP. Caramba, o ataque dele... Tava arrancando uma vida boa ali, hein? Tava arrancando uma vida boa ali, hein? Bom, vamos ver qual de nós que vai ensinar o outro a respeitar. Nossa, você tá menos três, cara. Tchau. Falta bom. Falta bom. Falta bom. Se você tá à beira da morte, você começa a desafiar o inimigo, cara. É. Atacando os adversários corretos, você faz essa luta aqui ser aceitável. Quatro Aether Turbos Então ele entrou na luta achando que poderia perder tudo, mas não vai perder Posso você correr, rapaz Muito bem O que é isso? Muito bem Engraçado que a cidade ficou sem ninguém para gerir ela, né? Talvez esses caras aqui trabalhem nessa área Vai que eles dividem o trabalho e acabam sendo até mais eficientes do que o Mago do Tempo como líder, né? Caramba, a Agnes não desceu aquela escadaria, ela caiu da escada Estranho, vocês perceberam que quando, em vez de descer a escada, ela foi com tudo para a parte de baixo do cenário Quando que eu usei duas poções? Duas poções... Ah, deve ter sido no mapa, né? Eu devo ter recuperado vida no mapa Muito bem Será que vai ficar à noite? Ou a gente só consegue reverter o horário... É? Quando você dorme à noite, fica de dia Se você dormir de dia, continua de dia Tá certo Esse fuso horário louco desse jogo Deixa eu ver aqui Olha, se a gente seguir esse padrão aqui, vai ficar tranquilo Vamos liberar um cristal e fazer uma luta de quatro chefes em cada vídeo Então falta mais três vídeos para a gente terminar nesse mundo que a gente está agora A não ser que os personagens resolvam ir lá falar com o velho de novo Para juntar mais informações com o velho E nos obrigue a fazer um evento extra no meio do caminho, igual já aconteceu De qualquer forma, então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Cat1 O link está aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui!